Em meio da comunicação, eu escrevi uma nota de um artículo que avisa o seguinte Outra semana, o CFT vai iniciar uma campanha promocional para a sua aceitação Aqui está um smokescreen do governo para vender o povo a aceitação do CFT e depois vai esconder o CFT na hora da medida O governo aqui é um governo irresponsável Não está bem de lado, explica o povo Para que o CFT está na rua? No primeiro lugar E depois me explica o povo Para que o povo tem que ser bem com medidas Não vem com a rua política Para o CFT vai iniciar uma campanha promocional Vou imaginar, está incompreendível para o amigo CFT agora aqui, Mr. Bahia Vem com a campanha promocional para o povo aceitar Para o povo dizer Ok, não está aceitando o CFT Não está aceitando tudo o que o CFT propõe para nós Para que a maneira que o povo aceitação do aeroporto O CFT recomenda, é uma medida Castigar com medida Tras de medida Nós não vamos ter louvido Que o CFT recomenda alguma medida Mas o gabinete Mike Eiman Acabam a pôr 24 medidas Que está claro Para tratar de pressuposto Em 2015 Não pôr Tem paquete de medidas também Que vai vir a transaxe belastro E a transaxe belastro aqui o CFT avisa Que vai ocasionar um lastro de droga de 10% Tempo BBO A guarda introducida no ano de 2007 Tava um BBO de 3% Essa aqui ocasiona um lastro de droga de 3% E tempei O problema é nesta atual Mike Eiman É demonizar BBO E é categorizar BBO como é problema De mais grande de países Aruba Com BBO a causa pobreza BBO a causa um deterioro social Costo de vida aumentar Vou pôr imaginar para o povo Com Awe É problema é nesta Que não somente Com a aumenta BBO É a cobra para o Jesus Ela aumenta a tarifa de corrente Com 25% Ela aumenta a prima de Aovei Na januário de 2004 Ela aumenta a prima de Aovei Na januário de 2005 Tu rende que recebi no Payslip Comienzo de januário Ah, é sorpresa E tu rende Vai atrás Poder de compra está bajando Costo de vida está subindo Então agora aqui É o governo aqui Que manda CFT Hace uma campanha Promocional Para aceitar Para avisar com nós A nós não tem gobiado de medida Está CFT Está obrigando nós Vim com medida Para aceitar CFT E está CFT E está vim com medida Não gobiado Nós É só um Que país aqui De esta situação aqui Tem o governo Irresponsável De Mike Eiman 1 E Mike Eiman 2 Nanta é um responsável Com nós Para De esta situação Difícil aqui E está vim com a